E aí pessoal, compartilhando aqui, é interessante aqui essa live Vamos lá, compartilhando aqui, delegado Carrocante Nós estamos em Guanacés, em Cascavel Distrito de Cascavel com 9 mil habitantes Nós estamos aqui para mostrar para vocês A realidade da segurança pública do estado do Ceará Por isso que as facções é que mandam Olha, aqui é um destacamento, aqui era o destacamento Tem uns que dizem que faz 10 anos que não funciona, está aí Governo do estado do Ceará, SSPDS Dizem que faz 10 anos que não funciona aqui Uns dizem que foi em 2015 De deteriorado, aqui era o destacamento Como é que está aqui, abandonado Vamos entrar aqui, vamos entrar aqui Vem que vem aqui, fala aqui, entra aí Mostra aí Ó O mato que manda de conta, aqui deve ter muita dengue Né Olha aqui como é que está isso aqui, ó Totalmente abandonado Então, abandonado Alemanfia, está ali no meio do salão É esse aqui Destacamento De Guanacete 9 mil habitantes 9 mil habitantes Eu totalmente abandonado Bora ver o xadrez O que é o xadrez, ó Vendo aqui o xadrez Aí, ó Lá na porta, ó A grade E aí, lá na grade Olha o que é O que é a segurança pública do Estado do Ceará Ixi, está fazendo Bora O que é a segurança pública do Estado do Ceará Vamos botar 7 anos 7 anos O Guanacete Abandonado 9 mil Habitantes Pelas Recomendações Né Da Internacionais É Dos órgãos de segurança pública Nível internacionais Tem que ser 500 É Habitantes Para um policial Quer dizer 500 Um policial para 500 habitantes Aqui tem 9 mil Era para ter 18 mil 18 policiais aqui Nesse distrito Aí não tem não É Aqui Quando a gente diz Que a segurança pública do Ceará Fracassou Desde o Tolerância Zero Desde a época de Itaz Né Desde esses governos aí todinho Porque eles fazem Projetos de segurança pública De governo E não de Estado Eles não complementam Eles ficam criando Aí vem o Sid Gomes Por conta do quarteirão Né Vem o Camilo Santana Com o que? Com Com É o raio Botando o raio Em todo canto Né Vem a Isolda A Isolda Com Com O Ceará Seguro Com o Ceará Seguro E quem está mais seguro Aqui Quem é? Com isso aqui Né Isso aqui Olha A série de destacamento Da polícia Né De um distrito Onde tem 9 mil habitantes Né Ele fica aqui Entre Entre Pacajus E Cascavel 9 mil habitantes Né 9 mil habitantes Depois quando a gente fala Né A gente fala Que está falido Né Eles vêm com coisa Era bom que viesse aqui A Comissão de Segurança Pública Da Assembleia Dá uma examinada Nisso aqui Entendeu A população é entregue Sabe a que? Sabe o que é isso aqui? C V Comando Vermelho Ó Audácia das facções criminosas Ela bota Né O seu símbolo Aonde era o destacamento Quer dizer Tomei posse Tomei posse Aqui quem manda é o C V E a população Fica A mercê Da bandidagem Aqui eles cobram pedágio Aqui eles cobram Né É Aqui eles mandam Tráfico de drogas Eles fazem de todo jeito Entendeu E isso aqui É a realidade Realidade do Ceará Tá Tá desse jeito Ceará tá abandonado Ceará tá abandonado Né As facções É que estão tomando de conta Um distrito Com nove mil habitantes Não tem polícia Há quase dez anos Tá aqui ó O destacamento Que foi destacamento Abandonado Aí ó Quem tá vendo aí Abandonado total Né E aí População Veja aí Compartilha aí Pessoal Pra mostrar A realidade A realidade triste Que é A segurança pública Do estado Ceará Não tem projeto Não tem projeto Não tem nada Maltrato Os policiais militares Sucatei uma polícia civil Entendeu É Não dão condição As polícias de trabalhar É E isso Trabalho da esquerda A esquerda maligna Ela não gosta de polícia Não viu o Lula dizendo Que se fosse eleito Ia acabar as polícias Já tá acabado Lula Lula Aqui Anunciará Né Na gestão do PT Agora do PDT Né Já tá acabado Há muito tempo Lula Não precisa tu acabar não Lula Já tá acabado Olha aqui ó Olha aqui Olha aqui Guarnassés Distrito de Cascavel Aqui fica na estrada Da CE Que vai pra Pacajus Entregue Ao CV O CV tomou de conta CV Destacamento Que antes era ali Né Da Secretaria de Segurança Pública Ligado ao governo do estado Agora é o CV ó Tomou de conta ó Abandonado aí ó Não tem polícia Mataram aqui um jovem Diz que há três Três dias atrás Aqui diz que já foram Mais de trinta mortes Deu E fica por isso mesmo Fica por isso mesmo A população apavorada É apavorada Muita gente insatisfeita Muita gente insegura Calado Né Porque não pode falar Falou aqui Morre Falou Não é diferente Dos outros cantos Do estado do Ceará Tá aí o retrato Do governo do estado do Ceará O retrato da segurança pública Do estado do Ceará É esse aqui Sem projeto Não tem projeto Pessoal Estão enganando vocês E a população tem que reagir A população não pode aceitar Esse tipo de descaso Entendeu Principalmente na segurança pública Onde as facções criminosas Engrossaram o pescoço E quem manda É as facções criminosas Fica aqui o nosso protesto Fica aqui a nossa indignação Fica aqui a nossa obrigação Nós estamos aqui Quase 10 horas da noite Ao vivo Pra você aí Ao vivo Mostrando a realidade triste De um distrito De 9 mil habitantes Onde não tem Um policial Os planos de segurança pública Dessa oligarquia Federico Gomes Essa oligarquia maligna Se acabou Se acabou Não é só o distrito De Guanassés Não É quase todos os distritos Do estado do Ceará Fora algumas cidades Do interior Que nem delegacia de polícia Tem Nós temos o Ceará Com quase 100 municípios Sem delegacia de polícia Sem delegacia de polícia O descaso na segurança pública A mentira que é Esse governo A mentira que eles apresentam Todo dia na televisão Fazendo propaganda As propagandas mais bonitas do mundo Gastando mais de um bilhão Esse Camilo Santana gastou Com propaganda Com propaganda enganosa Mas a realidade é triste Está aqui a realidade Nós mostramos a realidade Realidade é triste Fica aqui Nosso protesto A nossa indignação Cumprindo com a nossa obrigação Delegado Carrocante Ao vivo De Guanassés Distrito de Cascavel Região metropolitana de Fortaleza Abandonado